No cinema em casa, os melhores filmes pra você. Nesta segunda, confusão e mais confusão. Limpando a Barra. Terça, vida mansa, praia e alguns probleminhas. Lua de Mel no Havaí. Quarta, uma viagem fantástica. O Voo do Navegador. Quinta, na fazenda desse cara, nada é normal. Sexta, uma família que é um sucesso. Os Jetsons. E no sábado, pela primeira vez na televisão. Tira do Futuro 5, a volta pra casa. Cinema em Casa, de segunda a sábado, uma e meia da tarde.